E é ok, acredito que chegou na hora da gente revisitar Mega Man X8. Tipo, já se passou quanto tempo desde a primeira vez que eu joguei isso aqui originalmente. Eu não tenho a mais remota ideia, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Meu, é um pouquinho surpreendente o fato disso aqui ser 4x3, pra ser perfeitamente honesto. Tipo, eu acho que quando o X8 foi lançado, o widescreen já era um pouquinho mais comum, não é verdade? Tipo, eu cheguei a jogar em widescreen a versão original do jogo, utilizando algum tipo de mod, eu não tenho certeza. Mas vamos só dar uma ajustada aqui. E naturalmente nós vamos ajustar os controles, para deixar tudo direito e normal e perfeito, obrigatório. Peraí, a vibração está desligada por padrão? Que coisa bizarra de se encontrar, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Eu estou um pouquinho tentado a já iniciar no Hard. Mas eu vou no normal. Tipo, eu não me lembro da dificuldade Mega Man X8 de maneira alguma. Mas, é uma torre até a lua foi iniciada. A construção para colonizar a lua. Literalmente não foi mencionado em nenhum momento até agora, mas é o que aconteceu, sem dúvida alguma. Negócio que, tipo, o Eggman consegue fazer numa quantidade de tempo realmente rápido. Peraí, no Sonicolors a gente sabe quanto tempo demorou para o Eggman construir o pack de diversões dele. Eu não tenho a mais remota ideia, mas... Ah, Mega Man X8, extremamente borrado por causa da compressão. Eu gosto do céu shading das cutscenes aqui, fica bem legal, mas... Ah, olha, isso aqui não é uma torre bem construída. Se as tolerâncias estão tão ruins, a ponto de causar uma explosão dessas... Como eles conseguiram construir uma torre até a lua? Ah, olha, é uma torre... A torre... Pois é... Exatamente. Ah, não, teve um acidente. Realmente, que terrível. Meu, não tinha... Não tem nem ajeção nem nada. Dispathe, rescate os caniloides imediatamente. Os quadros por segundo não estão punidos ali. Mas então, de repente, Sigma... Meu, o X nessas cutscenes parece tão magro. É realmente absurdo, mas peraí. Ele saiu de onde aconteceu o acidente? Eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas simplesmente uma marcha de Sigmas sai de lá. Eu acho que o jogo está realmente sugerindo que os Replois de cópia estavam ali dentro. Então decidiram copiar o Sigma como uma maneira de sobreviver? Eu não tenho a menor ideia. Lúmina é hilário, sendo tão baixinho dentre todos aqueles Sigmas. Oh, oh! Ok, literalmente isso. Ok. Completamente imune a todos os vírus. Honestamente, considerando o Doppler, quem acreditaria nisso? Os Maverick Hunters, obviamente. Mas, ok. Eu sou o diretor em charge do elevador e o J.K. Potter. E o Lumine construiu a Toy. X! Te mandaram pra cá e você não conhece nenhum encarregado. Você pode realmente se chamar de Hunter desse jeito? É por isso que você era um Hunter Rank B em X1. Porque você simplesmente não lê a papelada. Olha, pro pacifista, isso, sei lá, um pouquinho incoerente, mas tudo bem. Ah, tem... Maverick, esperto de... Ok. Aparentemente esse pack... Meu, o loading é tão rápido! O loading é tão rápido comparado... Como vocês devem se lembrar, eu joguei X8 pela primeira vez no Playstation 2. Mas, tipo, mesmo no disco rígido da última vez que eu joguei, o loading não era tão rápido assim. É um contraste tremendo, sem dúvida alguma. Snow Maverick é realmente comum. Eu preciso de amostras. Axel está aqui. Você pode trocar de personagens. Um jogo no qual você inicia com dash aéreo no X. Tipo, isso simplesmente é algo que... Ah, é tão frustrante que a série X termina depois daqui. Quando eles finalmente te dão a possibilidade de fazer isso. Mas, olha, os controles do Mega Man X8 são tão bons. Eles respondem tão bem. Tipo, eu me lembro de pessoas terem dito... Oh! Mega Man X... Eu já esqueci. O nome daquele jogo gacha. Ah, o jogo gacha ruim é feito com o esqueleto do Mega Man X8. Não, não é. Dá pra ver aqui perfeitamente. Isso é exemplificado. Mas... Yeah, o Maverick... Ok. Quer saber, Ilha? Aquilo foi um comentário bem Ilha da sua parte. Não foi exatamente necessário. Mas eu me lembro de quando eu jogar X8 eu ter problemas em levar bastante pancada e etc. E ter genuína dificuldade e morrer bastante. Será que isso aqui vai continuar a acontecer? Eu não sei. Isso aqui pode ser tipo uma situação X4 de achar super fácil, super difícil e depois super fácil. Se bem que eu nunca realmente achei X8 super difícil, mas tanto faz de uma maneira ou de outra. Mas uma amostra foi coletada. O X volta para o quartel general e agora a gente usa o Axel. Ah, eu não vou ficar lendo tanto lá todo o santo alerta da Ilha aqui não. Quer saber? Eu provavelmente vou acabar desligando as navegadoras lá. Mas, sim, é realmente fantástico a maneira que o Axel funciona aqui. Tipo, simplesmente o gatilho rápido. Tipo, muito, muito melhor do que qualquer coisa no Mega Man X7. E, honestamente, eu não sei por que eu estou sequer me preocupando em falar isso. Todo mundo sabe disso. Da hora que o seu combo não é excelente, é excellent. Isso é tipo um trocadilho perfeito aqui. Olha, sabe o que seria realmente óbvio? Quer saber? Não. O multiplicador de combo te dá mais metals, para falar a verdade. Então, tudo bem. Aquilo foi mega máximo. Mas você só ganha recompensa ali no final e etc. Eu não lembro de farmar ser realmente necessário, mas... As vozes dos personagens estão atreladas aos efeitos sonoros, não é verdade? Ah, Zero chegou atrasado, mas tudo bem. Ok, agora a gente está com os dois. E agora eu volto para cá e as vozes vão estar... Oh, yeah! Com certeza. Calma aí. Isso é um volume um pouquinho alto demais, Zero. Mas é claro que o Zero estaria cheio de hype. E a maneira que o Zero funciona aqui é realmente boa também. Ok, vamos ver. Está na hora de caranguejo edição. Oh, aquilo foi simplesmente uma vergonha. Oh, yeah! Eu tenho que conseguir o combo aqui. Ok? E agora está na hora de... Oh, como é? Simplesmente estou levando pancada de graça ali. Yeah, eu acho que vou simplesmente... Oh, eu não sei se eu deveria ou não utilizar as navegadoras. Porque, tipo... Terminar o jogo com navegadoras específicas é o que determina você liberar elas depois, né? Ok, deixa pra lá. Isso não foi a melhor coisa do mundo, mas tudo bem. O Axel recuperou minha vida ali? Realmente parece que sim, mas... Oh, yeah, eu tinha esquecido completamente, mas, tipo... O Zero é capaz de destruir escudos de Mythos. Honestamente, a mecânica aqui de escudos que exige algumas balas especiais do Axel... Ou... Será que eu deveria me preocupar em acabar com esse robô? Não. A resposta é não, porque... Peraí, eu não me lembro. Tipo, aqui em cima não é onde a gente encontra a cápsula. Oh, yeah! Eu tinha esquecido completamente que, tipo... A primeira coisa que você deve fazer aqui é imediatamente retornar pra essa fase... Pra você pegar algumas coisas. Mas, é, eu gosto da maneira que os itens secretos que você consegue aqui... São implementados em Axel 8. Só tem, tipo, um pouquinho de exagero no retorno, mas... Tudo bem. Eu podia continuar utilizando o Zero, mas... Ok. E, é, eu não estou completamente acostumado... Com a velocidade de carga do Axel. Eu acho que eu tô, tipo... Com a velocidade de carga de tiro de... Peraí. Vem cá, Zero. Oh, isso aqui tá simplesmente tancado. E é, porque você tem que apertar um botão, etc, etc. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Lestamente, também, realmente impressionante como esse jogo consegue ser 2.5D. E, apesar de ser 2.5D... Oh, sim, claro. Você atinge isso aqui. Ah, então, você se manda pra cá. E a porta está aberta. Hey! Oh, aquilo era só alguns medals. Peraí, pra falar a verdade, você não precisa da arma do Earthrock Thrillerbyte pra conseguir alguma coisa ali? Ah, yeah. Ah, às vezes, tipo, o jogo exige um pouquinho de mais do necessário de você pra pegar alguns rare metals. Isso é meio que um saco, naturalmente, mas... Ah, yeah. Mega Man X8 é assim. Meu, não me lembro de todos os pontos de utilizar... Ah, segredos. Quer saber? Eu vou simplesmente depois trocar pra Palette. E aí eu vou saber e ela é sinceramente útil de vez em quando. Peraí, ou é a layer dos itens? Ah, é a Palette. Ok, o sinal do Maverick está realmente perto e o jogo quer que eu tutorialize alguma coisa. Ah, eu acho que é melhor substituir a gente utilizar o X. E eu tô acostumado com o tempo de carga mais rápido do... Do chip de recarga em Mega Man ZX. Mas é, é legal como o Maverick te ataca diversas vezes na fase. É como o início de Mega Man X4. Até, inclusive. Ah, será que eu vou fazer isso tudo aqui sem ser agarrado? Eu acho que as chances disso acontecer são... Definitivamente razoáveis. A propósito, você ganha bônus se você derrotar os chefes... Oh, não! Peraí. Eu fiz um monte de damage. Ok, se eu der semi-tiro... Ok. Não, não, não. Tiro semi... Não sou exatamente a melhor coisa do mundo. Mas, ok? Eu não tô conseguindo... Dá pra eu simplesmente passar por debaixo de você? Sim. Absolutamente. Ok, eu fui atingido ali, mas tudo bem. Ei, ei, ei. Dá pra você se virar aqui? Obrigado. Agora, deixa eu acabar contigo. Ei. Eu não sei exatamente como funciona isso. Assim como eu também não me lembro como funciona o sistema de ranking nesse jogo. Honestamente, tem um monte de coisa aqui em Mega Man X8 que eu não me lembro. E é exatamente porque o motivo disso aqui ser tão interessante de se jogar, no fim das contas. Se bem que, pra falar a verdade, tipo... Mega Man X8 é um jogo bom e divertido. Então, seria mesmo, de qualquer maneira... Apesar das fases Guine. Mas, oh meu Deus, é o retorno do Vile. Ele está verde dessa vez. Bem pior do que o design roxo. Vocês perceberam o detalhe do Axel olhando pro Zero confuso? Ali, ok, você reconhece aquele cara. Quem é esse? E o Zero Suficiente explica. Mas, oh não, o Lúminis está sendo raptado. O cara extremamente sinistro da introdução. O que a gente pode fazer? Ele é absolutamente, né? Nem um pouco vilão. Tipo... Pra propósito, o... O Vile parece que tem dreadlocks nesse jogo. Fica um pouco esquisito. Pra falar a verdade... Pra falar a verdade... Cabelo em robô... Como exatamente funciona o cabelo de... Ah, quer saber? Da mesma maneira que perucas funcionam. Isso é tecnologia existente aqui. Mas, ah... E é, os dreads do Vile são cabos. Cabos que aparentam não ir pra lugar nenhum. Então, decisão esquisita. Mas, ah, eu tenho a paleta de cor do Planca. Agora que eu tô pensando. Ah, mas é... Ah, o elevador está sob controle. E os Mavericks estão tentando dominar o mundo novamente. O quê? Esse enredo no Mega Man X... Absolutamente não foi feito um monte de vezes. E é, isso aqui foi um Rank B, mas... Por quê? Por quê? Qual a diferença? Eu meio tô com vontade de ir no GameFAQs ver... Exatamente quais são os requisitos, mas... É, o objetivo é tomar conta do elevador para irem para a lua! Ah, eu estou pegando uma Mavericks! Provavelmente já estavam na lua, mas tudo bem. Ah, e agora tem um monte de Mavericks no lugar inteiro. Ok, tudo bem. Está na hora da gente salvar o jogo... É, é... Está na hora da gente salvar o jogo antes que eu me esqueça. É importante e é vital. Ok, agora ShipDev tem coisas que eu já posso comprar. Eu posso comprar uma LiveBot, eu posso comprar... e Dry Ship... Que... Quer saber? Eu acho que eu não vou comprar, apesar de ser barato. Weapon Bottle... Brickle Barrier... Spare Energy... Ok, ok. Tem algo específico aqui, eu quero... Que é importante. Ok. Eu posso dar Weapon Up para o X. E eu vou fazer exatamente isso... E é a única coisa que deu para fazer no momento. Ok. Todo mundo sabe por que eu estou comprando o Weapon Up para o X. Oh, você tem que derrotar um dos Mavericks... Para você realmente poder retornar para a Nuas Park. Eu tinha esquecido completamente disso. Para ser sincero, mas... Ok, então vamos para a Meadow Valley. X e Zero. É o ideal aqui, não é? Tem um lugar onde você faz... Eu não me lembro se... A capacidade de flutuar do Axel... É melhor aqui ou não, mas... Se você quiser saber, de qualquer maneira, a gente vai ter que retornar aqui para essa fase para pegar outros itens, então tudo bem. Meu, esses modelos das navegadoras, olhando de frente, não ficam super bons. Também eles não foram feitos para serem vistos nessa resolução, mas tudo bem. A Elia meio que parece um pouquinho com uma coruja. A Pellet parece que simplesmente foi dopada. A Leia não está mostrando os olhos, então ela simplesmente está perfeitamente ok. Mas, enfim, Pellet sabe do que ela está falando e ela fala sobre itens, portanto é isso que importa no fim das contas. Mas, ah... Isso aqui é uma fase Gimmick Autoscroll. Eu já vi gente reclamar aqui dessa fase, mas honestamente eu não reclamo tanto disso. Mas, é, naturalmente, caso vocês tenham se esquecido... Oh, peraí... Hora de trocar para o zero. Não é tipo imediata... Oh, yeah! Rare Metal! Imediatamente! Ok, Rare Metal são brilhantes. Lembre-se desse fato. Ahn... Sabe o que eu não tinha me lembrado? Tipo, esse robô é um pouquinho mais rápido do que eu imaginava. Bom, do que eu me lembrava. Ah, qual é? Não, eu perdi a oportunidade... Ok. Simplesmente saia correndo... Ah, quer saber? Ficar fazendo o teste não é super necessário. Exatamente aqui. Mas, é, o robô é bem mais agressivo do que eu me lembrava. Sem dúvida alguma. Mas, tudo bem no fim das contas. Ahn... Eu acho que esse aqui era um momento bom para ter trocado por zero. Se você... Oh, peraí! Falando em trocar por zero... Yeah! Não sei se foi uma boa ideia ou não. Eu tenho que... Oh, yeah! Apertar esse botão ali eu acho que foi algo vital. Yeah! Tudo bem, vamos em frente agora... Ah, utilizar X ou zero? Boa pergunta. Ok, ele bate ali. Isso significa que eu posso... Ahn... Significa que eu posso agora atingir aquilo. E quantas fancadas são necessárias? Boa pergunta. Fascinante que, tipo... O impacto... Dos... Ataques do X e o Zero não façam nada contra esse robô. Não é verdade. Isso faz o robô... Derrubar um monte de... Ahn... Metals. Então, deixe pra lá. Estou completamente errado nesse aspecto. Ok. Pellet, eu sei... Tá bom! Não precisa implorar. Eu sei o que você estava me ensinando. Eu joguei esse jogo antes. Eu me lembro. Não precisa implorar. Eu não estou... Oh, provavelmente. Você não pode, tipo... Yeah, ele é simplesmente extremamente lento aqui. Eu preciso da arma desse chefe mais a Neutron Armor com... Bom, alguma peça de braço para pegar... Oh, os efeitos sonoros aqui são... Uma maravilha... Peraí. Deixa pra lá. Oh, os efeitos sonoros... Os efeitos de vozes são simplesmente bem baixos. Comparando, quer saber? Deixa... Deixa os efeitos sonoros baixos. São efeitos... Ok. Isso aqui está um pouquinho baixo demais. O efeito... É realmente... Exagerado. Ahn... O que mais eu ia dizer? Boa pergunta! Eu vou simplesmente continuar atirando aqui e... Conseguir metals é uma das partes mais importantes aqui desse jogo. Ahn... Yeah, como vocês viram, eu estou jogando na Legacy Collection 2. X2. E... Yeah, tem um probleminha. Tipo... No Playstation 2 existia um bug no qual você podia simplesmente coletar metals infinitos. Nessa versão, tal coisa não existe. Eu quase estava saltando ali naquele buraco pra pegar aqueles metals. Esquecendo completamente de que isso aqui é Mega Man. E aqui eles são espinhos. Como é que exatamente eu cheguei nesse pensamento e nessas conclusões? Boa pergunta! Ok. Uau! Pellet, aquilo foi realmente importante. Obrigado por ter me dito aquilo. Foi... Olha, simplesmente... Algo tremendo. Legal que, tipo... Esse momento aqui de ficar diziando é uma maneira de você ser treinado para o ataque de desespero do chefe. É realmente legal. E é inteligente. Oh, e dá pra escutar o Earthfrog Trilobyte ali gritando, anunciando seus ataques. Quase não dá pra escutar porque os efeitos sonoros desse jogo são completamente desequilibrados, mas tudo ok. Eu acho que provavelmente... Eu acho que provavelmente... Quer saber? Eu já procurei modos pra esse jogo. Eu não achei muita coisa, pra ser perfeitamente honesto, que é algo. Ah, mas é uma coisa também que eu preciso mencionar aqui. Oh, qual é? Ah! Estou esquecendo. Ele tem que atacar primeiro, aí depois... Como raios aquilo me atingiu, eu discordo. Ok, ele ataca, ele... Oh! Ah! Isso é uma vergonha? Isso foi uma dupla vergonha? Pera aí, não. Porque eu estou sofrendo... Pera aí, o Ex morreu? Literalmente a primeira vez que eu morro aqui. Ah, eu não vou conseguir um rank alto aqui. Não importa, o rank não faz significado nenhum. Mas isso foi uma vergonha. Isso foi vergonhoso. Ok. Isso acontece, então ele tenta agarrar, ele erra completamente. Então ele tenta o laser e é isso. Oh, yeah! Esqueci. Você tem que saltar por cima do laser. Ok. Me lembro do que era para eu ter feito, então eu vou simplesmente ficar aqui. Oh, oh! Ele imediatamente começa com o laser. Ok, isso não foi legal. Mas está ok. Uau! Ele tentou me agarrar. Não faça isso. Ai. Ok, ele vai tentar o laser de novo, não é? Sim. Beleza. Seria legal ter uma cura depois disso tudo. O que eu estou fazendo? Boa pergunta. Para a qual eu não tenho resposta aqui. Tipo, aqui é completamente seguro. Exceto para o laser. E é ok. Ele estava virando naquela direção e agora você vai fazer o que? Ele sempre fica fazendo laser enquanto você está ali em cima. Ok. E agora laser. O que eu tenho que fazer? Então isso... Oh, ainda não matou ele. Estou surpreso. Ok, ele tem que agarrar. Uou! Meu, alcance dele. Meio que insano. Espera aí. Quantas vezes eu tenho que te atingir aqui? Ok. Essa quantidade de vezes. Então o jogo me cura? Não. Meio esquisito. O jogo não te curar ali antes do chefe. Mas tudo bem de uma maneira de outra. A gente tem um Retraship ali e isso é o que importa. E tipo, ele é meio que fácil de se enfrentar, então de boa. Ah, nós estamos garimpando minerais para o espaço. Ok, eu ia dizer... Não, especificamente aqui tem os recursos necessários, mas... O X acabou de dizer que era raro de uma maneira de outra, então tudo bem. Mas ele não está nem aí. Ele simplesmente acredita que o X não tem um Cyber Cérebro grande o suficiente. Pera aí, o quê? Como raios aquilo me causou tanto dano, eu descorto profundamente. Mas tudo bem. Nossa, uma coisa que eu me lembro de fazer jogando esse jogo é basicamente não respeitar chefes. Simplesmente ficar tancando dano enquanto eu atacava eles. O que... Vamos tentar respeitar os chefes um pouquinho mais aqui. Ao invés de simplesmente utilizar a quantidade absurda de poder que a gente tem... Minha, eu estou apertando o botão errado de uma maneira vergonhosa. Ok, ok, vamos tentar não morrer. Eu fracassei completamente ali, mas tudo bem. Pelo menos assim você vê as partes interessantes do chefe. E é, isso aqui é suficientemente difícil nessas circunstâncias. Definitivamente. Tipo, eu simplesmente fico intimidado pelas paredes de pistar o que ele faz ali. O que é algo completamente natural de se fazer para ser perfeitamente honesto, então... Ah, os minerais, os minerais. Ok, vamos ver. Tentativa número 2 de lutar contra... Peraí. Não é melhor simplesmente sair spameando tiros comuns? Sim. Porque, tipo, tem um limite. Droga. Qual é? Isso... Ele não está fazendo nem nada complicado. Ah, tudo bem. Ok. Meu, eu estou jogando bem. Já era para eu ter trocado para o zero dez vezes ali. Eu simplesmente continuei como se eu estivesse sendo inteligente ali. Eu não devo fazer coisas dessa maneira. Ok, quer saber? Não pensei nisso, mas eu tenho que... Ok, beleza. E agora a gente está nessa parte. O que significa que é simplesmente retirar a armadura dele e encher ele de porrada. Ok? Sim. Perfeito. E você sabe que deu certo? Porque é tudo laranja aqui ao invés de estar verde. É assim que você sabe que uma X-Finish aconteceu. Bom, eu acho que X-Finishs podem liberar alguns Rare Metals. Agora que eu estou pensando... Eu acho que a possibilidade existe. Mas ok, tipo... Yeah, eu consegui um monte de Metals ali. Uh, 5.183. É bastante. Então eu consigo uma arma meio inútil para o zero. E, honestamente... A arma mais útil aqui é a do Axel, provavelmente. Ignorando, é claro, a utilidade da arma do Axe carregada, mas tudo bem. Ok, muito obrigado pelo seu comentário, signos. Você é realmente extremamente útil nesse jogo. Ok. Life Bottle, Weapon Bottle, Prickle Barrier, Spare Energy, Escaples... Ah, bastante coisa legal aqui. Mas eu posso comprar mais um Weapon Up. Ah, eu acho que eu vou comprar um Weapon Up para o zero. E vamos comprar um Weapon Up para o zero. E, ok, vamos ver algumas coisas aqui. Tipo, Life Bottle é sempre útil, sem dúvida alguma. Prickle Barrier e Spare Energy também, só que é um pouquinho carinho. Hyper E.T., isso é bom. Escape Booth é bom também, mas tipo... Oh, Speed Recover, Shen Combo. Faz combos mais fáceis de se fazer. Não é exatamente super útil imediatamente. Super Recover é bom. Spike Walker, não necessariamente... Ah, não tem nada aqui exatamente super útil imediatamente. Tipo, ok, eu poderia estender o combo do zero, mas isso é mais caro, então... Eu acho que nesse momento eu vou simplesmente dar um Life Up para o X. E, ok, Spare está razoável. Ah, vamos comprar um Retroi Ship. E a porcentagem já deu uma aumentada. Oh, nem tinha percebido que o jogo... Ah, observa ali, não sei. Ah, eu tinha esquecido com o hilário. É você terminar aquela fase e imediatamente a primeira coisa que você vê é simplesmente... DURN! O X é frustrado porque ele é pacifista e etc. Enquanto o Axel está todo... Yeah! Luta! E o X imediatamente já fica todo... Ah, é paciência. O Axel está certo. Vamos voltar aqui para nosso parque. Acredito que o Axel é importante aqui. Quer saber? Eu acho que é simplesmente o Axel e o Zero aqui nesse momento que são necessários. A não ser que eu tenha que retornar com o Axel em algum momento, mas eu não tenho certeza. O que importa é o pulo duplo, é isso. Olha, honestamente, sabe o que é um pouquinho frustrante sobre a Crystal Wall do Axel? É que isso podia tão facilmente ser utilizável como uma plataforma, da mesma maneira que Ice Wall da série clássica. E isso iria meio que mitigar algumas das coisas inconvenientes aqui sobre coletar itens e a quantidade de vai e vem necessário. Mas, como todo mundo já deve imaginar, a Capcom provavelmente estava mais preocupada em fazer o jogo ser suficientemente longo. O que eu acho que ainda era algo importante naquela época. Uau, Rare Metal! Incrível! Ok, agora que nós solucionamos isso... Novamente, eu acho que ainda tem alguma coisa. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Não irei me preocupar com isso. Eu acho que... Oh, peraí. Não estando com o Axel é meio inconveniente aqui para fazer combo, mas tudo bem. Aquilo foi estúpido. Yeah, yeah, não dá, não dá. Eu precisaria do Shen Combo para isso realmente dar certo. Ah, quer saber? Não, isso é só questão de posicionamento aqui. Yeah, eu poderia ter conseguido um combo melhor ali, mas infelizmente não deu super certo. Tem sequer inimigos suficientes aqui para isso importar? Eu não tenho certeza. Oh, yeah, nada... Oh! Yeah, usa a sua cabeça. Sinto muito, Pallets. Eu não sou capaz de utilizar a minha cabeça ali. Eu não tenho a armadura do Axum aí. Nobre da sua parte, mas é... Não há muito que eu possa fazer sobre isso realmente, mas... Yeah, eu acho que aqui é a última vez que a gente vai ver o Axe sem armadura. É triste, mas está na hora da gente utilizar a armadura mais feia da série Axe inteira. Pallets, eu já estou pegando o item. Não é necessário ainda ficar perrando na comunicação, mas... Oh, yeah! Eu tinha esquecido completamente, mas... Yeah, agora eu tenho o poder de completamente demolir. Ahn, ok. Meu, eu vivo apertando o botão errado para trocar. Por que eu vivo fazendo isso? Qual é o jogo que está penetrando nos meus pensamentos e fazendo eu especificamente fazer isso? Boa pergunta! Tá aí algo que é meio misterioso para mim aqui, mas... Tudo bem de um modo ou de outro. Vamos simplesmente seguir isso aqui e a gente consegue vários medals. Lastamente, a maior quantidade de medals que você pode conseguir de cada vez é, tipo... Simplesmente você derrotando chefes. Fora, tipo, é claro, as maneiras de você... Yeah, eu estou acostumado com isso. Isso é o meu costume. Mas, é, eu acho que tem algo que eu posso pegar ali com a arma de cristal, mas eu não tenho completa certeza. Tudo bem, vamos simplesmente fazer um teste aqui. E o que a gente ganha? Nada. Tá, a Pellet iria ter mencionado alguma coisa. Aquilo era simplesmente... É, olha, tem coisas ali. Peraí. Ok, tem um botão... Pellet! Eu sei! Eu sei que tinha um botão. Ele estava bem na minha frente e eu apertei ele e o botão foi bem apertado. Olha, o problema aqui desse tiro carregado aqui, tipo, se você deixar ele carregar até o máximo, esse laser te trava no mesmo lugar e não é tão poderoso. O que, honestamente, é uma maneira brilhante de se fazer uma arma, tipo, é uma faca de dois gumes aqui. Se você carregar o suficiente, ótimo. Se você carregar demais, você também faz ataques extremamente eficazes, mas ao mesmo tempo, é meio que... Ok, eu posso conseguir o Weapon Bottle. Weapon Bottle pode ser útil. Ok. Speedy Recovery é sempre bom. Super Cover. Spike Walker. O que mais eu coletei aqui? Nada super extraordinário aqui. Eu não consigo nenhum Weapon Bottle. Ok. Eu vou comprar uma Weapon Bottle. E no próximo episódio de Mega Man X8, nós iremos enfrentar naturalmente a pior fase do jogo inteiro. Peraí, o que eu estou falando sobre o próximo episódio? Tipo, isso aqui é a coisa mais curta do mundo. Então, yeah, vamos em frente. Não é nem um chefe difícil, nem nada, mas definitivamente é CBT. Ok. Quem pensou que isso aqui seria uma boa ideia? Quem pensou? Ok. Yeah. É, tá tudo sendo evacuado, etc. A gente tem que utilizar Boost, um monte, enquanto a gente sai spameando. Peraí. Por quê? Por que eu não tô usando Boost? Aqui eu venho! Aqui eu venho! Ok, é Triângulo. Eu tenho que apertar Triângulo. Esqueci completamente que você tinha que apertar Triângulo. Ok. Mas agora eu sei que é isso. E Weapon Up são o que permite que eu fique spameando tiros. Aqui eu tô errando tanto que é vergonhoso. Sem dúvida alguma. Ok? Agora a gente troca pro Zero e continua spameando. A gente vai se atingindo um monte de vezes, mas eu não tô nem aí. A gente continua spameando. E a gente continua spameando. E agora a gente troca pro X de novo. E agora a gente usa uma Weapon Bottle. Oh! Isso não se aplica? Bom, seria legal saber disso antes, mas... Ok. Ele tá explodindo. Peraí, já? Tão rápido? Tão rápido? Tão rápido? Ok, então. Tá na hora de apreender o criminoso, definitivamente. Mas, sei lá, eu acho que ele estava coletando energia e estava prestes a explodir ou coisa parecida. Oh, meu Deus. O jogo não é nem consistente aqui. Vocês viram como eles chamaram ele de Gigabolt? Men on War, mas o X tá chamando ele de Gigabolt? Isso provavelmente foi motivo de lutas em algum momento. A cidade vai ser destruída! Oh, não, mas ele é... Quem é você, por favor? É um homem com uma voz incrível, sem dúvida alguma. Mas, sim, vamos em frente aqui. Isso não sente questão de repetidamente atacar ele aqui. Ah, não sei se eu vou sequer me preocupar em utilizar a arma de fraqueza dele pra me defender. Porque, sei lá, é... Legal tentar derrotar os chefes aqui sem... Isso, sem dúvida alguma. É, espalhar... O tiro normal aqui é absolutamente algo completamente válido. E agora as águas vivas continuam... Ok, deixa eu... Botão errado de novo. Meu, quer comigo? Boa pergunta. Ok. Ele telegrafa tudo super bem. E agora... Ele vai pro meio e... Peraí! Eu errei? Como? É! Oh, não! Eu errei de novo. Absolutamente vergonhoso. Ei, você, dá pra... Ó, qual é? Ah! Qual é? Eu só quero... Por que não está valendo? O que eu estou fazendo de errado? Isso é vergonhoso. E eu estou causando dano nele. De uma maneira que eu nem sabia que era válida. Ok, tudo bem. Eu estava, tipo, fazendo dano nele por acidente. E ele estava com uma invencibilidade. Que eu percebi, tipo... Dá pra perceber quando eles estão com invencibilidade. Porque é quando eles ficam completamente repletos de Bloom. Mas, ah... E... E, ok. Tudo bem. Ahm... Eu não me lembro. O Rare Metal da fase do Earthrock Triloby. É importante ou não é? Eu realmente não tenho certeza, mas... Ahm... Eu acho que agora eu posso... Não, não, não. Eu acho que você sempre tem que fazer duas visitas na fase da escuridão. O que é sacanagem, mas acredito que é verdade. Eu acho que tempo é um componente importan... Eu não me lembro. Quer saber? Tanto faz. Eu não lembro. Eu não preciso lembrar. Lifebottle... Qual é? Itens. Eu quero conseguir fazer itens. Ah, será que eu preciso comprar Lifebottle Full pra itens ficarem disponíveis? Mas eu não me lembro. Eu acho que algumas coisas você tem que comprar, então se torna disponível. Mas, novamente, eu não me lembro realmente. Ahm... E eu não realmente consegui Lifebottle Zoddy. Não, simplesmente... Ahm... Da vida extra pro X. Porque, é claro, ele é quem tem a maior chance de ficar overpower aqui a princípio. Mas, ahm... Yeah. No próximo episódio, eu não tenho certeza nenhuma. Eu não tenho certeza nenhuma.